E aí galerinha, um braconado aí com mais um vídeo e tal, é nóis, um vídeo não tão rápido, mas também não tão longo e nóis, é nóis, vai ser um vídeo bem rápido, beleza? É, trazendo pra vocês aí um vídeo sobre o Opera GX, um novo navegador pra jogos galera, um navegador muito rápido, muito top aqui, olha, vou falar pra você, um navegador da hora hein mano, navegador da hora hein, vou mostrar pra vocês aqui ó, como ele é rápido mano, e olha que me surpreendeu hein. Vou trazer pra vocês aqui, eu tô no site deles aqui ó, o que que ele traz de novo, segurança, velocidade, tudo que você imaginar, designer, tudo que você precisar nele. Cara, pra mim me surpreendeu, pra Opera né, porque sabe como é que é né, mas assim, é um navegador bom hein cara, puta que pariu, olha isso aqui, imitador de RAM, imitador de CPU, mano, cara, surpreendeu mesmo. Pra gamer ainda, ó, ele é específico pra gamers tá, vou mostrar pra vocês aqui o site oficial aqui ó, 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 Opera GX, navegador para jogos, wellly, acesse, baixe o Opera X, eu já tenho ele, tem a versão 32 bits e 64 bits né, é, testei, nossa, ele é bom mesmo hein cara, não tem o que eu falar dele. Tipo, ó, tá pedindo até pra baixar já, mas eu já baixei, cara, tipo assim, vamos começar, olha aqui, começou desde o início, vou clicar aqui, início, vamos baixar aqui, olha aqui ó, primeiro, primeiro navegador para jogos. O Opera GX é uma versão especial navegadora para desenvolvedor especialitário para complementar a experiência do jogo e navegar e incluir recursos exclusivos para você aproveitar ao máximo os jogos e a navegação. Ó, navegação hein. Sacou? GX Control. Você precisa utilizar cada pingo de capacidade dessa sua máquina, pode oferecer, não é preciso fechar navegador, o GX Conto permite definir limites de consumos de RAM e CPU para o navegador. Que top hein, isso aí é muito bom cara. Isso aí eu achei muito interessante. Eu não vou ler tudo isso aqui né cara, vou deixar o link na descrição de tudo isso aqui, do site pra vocês dar uma lida, mas isso aqui me interessou muito, isso aqui é muito bom cara. Pronto, pra quem necessita, tem pouca memória, separar também é bom hein, ajuda bastante, até pra quem tem bastante, mas é, ajuda muito isso aqui. Vamos pro seguinte aqui, é a integração com a Twitch, olha aí ó, nunca mais perca o streaming ao vivo, você Twitch diretamente na barra da lateral, você pode ver facilmente o canal e segue quem está online, além de receber notificações sempre que alguém que você segue fica online. Ó, tem a Twitch cara ó, eles são parceiros da Twitch, aí é bom hein cara, show de bola isso aqui, isso aqui é bom também. Ó, já pulei lá pra, é, vamos ver aqui, GX Gamer. Seguinte, olha aqui ó, GX Corner, esteja sempre em dia com as melhores ofertas e lançamentos, mais recentes notícias de última hora sobre jogos, tudo em um único lugar e fácil acesso. Ah, que massa, página de jogos deles ó. Que show isso aqui também, show mesmo. Som do GX, óperas incluem efeitos sonoros no navegador composto com colaboração com o design de som. Ruben Henrique, blá 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 blá, banda Burke, recasso, blá blá blá, foi indicado para... Ah, não sei, não vou ler tudo dessa porra aqui não. Trilha sonora original do jogo, Grease, efeitos sonoros podem... Tá, 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 tá. Ah, é esse efeito aqui galera ó. Deixa eu ver onde que eu tô, termino sonhos difíceis, beleza. Ó, esse efeito aqui ó. Não sei se vocês estão ouvidos ó. Tu passa por cima aqui ó. Ó, ó a página de game. Ó a página de game. Faz um efeitozinho, o barulho ó. Da hora, da hora, show. Mais ou menos isso. É, designer, tipo designer do GX. Você pode personalizar, pá pá pá. Ah, isso aqui é top também, jóia, jóia. Isso aí todos têm, né. Escolha só a cor. Ah, o fundo é massa também. Temas do GX, ah, também isso aí é normal. Isso aí pra qualquer um é massa. Integrar de mensagem. Bate papo, navega ao mesmo tempo usando o Facebook, o MX, o Telegram. É, não sei qual que é esse outro. WhatsApp, integrar diretamente na barra lateral. Ah, isso aqui é massa. Pode botar qualquer coisa na barra lateral lá. Tô ligado. Vídeo desencaixe. Ó a Twitch aí ó. Assista Twitch e YouTube. Ué, quase eu rotei aqui. Desculpa galera, foi mal. Com o vídeo desencaixado, o vídeo fica visível em uma janela flutuante sobre as guias e também sobre outros aplicativos. Show de bola também. Top. Bloquear anúncios. Ó, show de bola. Isso aqui é muito bom também. É, VPN, navegação gratuita, ó. Show de bola tem até VPN gratuita. Isso é muito bom também. Extensões, que é o último caso se você quiser usar, né. Umas extensões deles lá. Vídeos sobre jogos, show de bola. E aqui a apresentação do Ópera GX, né. Ouço o gerente da produção, ópera GX e marcial, papapá. Não vou botar o vídeo do cara aqui, né. Vai que me dá direito de autorizar essa parada aqui. Mas, se vocês quiserem ver o vídeo depois, vai estar o link na descrição lá, beleza. É, melhore a sua experiência de jogo. Baixo o Ópera GX, aproveito e acesso o antecipado navegador de jogos. É, cara. Esse navegador aqui me surpreendeu. E é muito rápido e me ajudou bastante em um jogo aqui, no Knaives, né, cara. Coloquei ele como padrão. Meu Knaives tá rodando muito mais liso. Meu Deus do céu, cara. Tá muito top mesmo, cara. E eu aconselho vocês, se vocês quiserem baixar ele, testar na máquina de vocês, na minha máquina. Cara, ele é muito rápido, mano. Vamos abrir aqui uma página aqui. Olha isso, cara. É, valeu. Valeu, cachorro, valeu. Valeu por ficar a quando na hora da minha gravação. É top delícia isso, né, mano. Mas é isso aí, galerinha. Eu abri só o Google aqui, né. Mas ele é muito rápido, mano. Querendo não querer favorecer o Opera, mas ele é muito rápido, mano. Muito mesmo. Teste aí, galera. Valeu por esse mais um vídeo aí. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Comenta lá nos comentários. Lá, diz pra mim o que é char do navegador. Se tiver alguma coisa errada, me explique, me fale que eu vou dar uma olhada também. Pra mim, está tudo bem. Está resolvido. Está funcionando perfeitamente. Não tenho o que reclamar. Então, é nóis. Tamo junto. Tamo todo dia na CubTV. Às 22 horas jogando lá com a galerinha, conversando, beleza? Tamo junto. Se quiser, siga nós lá. É nóis. Tamo junto. E... Fui! Tchau! 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 Tchau!